Eu sou Pongo, faça atenção! Na minha carreira e a nível pessoal, com a realização do meu primeiro trabalho com Buraco Ação Sistema, Uegue Uegue Kalemba. E falo também do quanto isso me tornou mais forte e motivou-me a continuar nesta estrada da música. Macamba quer dizer meu amigo, também em quimbundo, essa expressão quimbundo da língua tradicional da Angola. Então a mensagem nesta música é simplesmente convidar a todos a seguirmos por um caminho muito mais saudável, que é todos juntos ajudarmos uns aos outros e não precisar mandar abaixo alguém ou falar mal de alguém para que tu estejas bem na vida. O Afu é este tema que significa morreu. É um tema muito especial, principalmente pela mensagem que eu quero passar. Expresso os meus sentimentos e a minha visão perante a situação global da África, das crianças que sofrem dos entrequeridos que nós perdemos todos os dias, a minha dor, que acredito que é a dor de todos de uma forma geral, independentemente de ser africano ou não, porque no fundo é uma questão de humanidade. Música 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 Música